Oi meninas, vamos lavar roupa na mão, olha meninas, olha meninas, balde, tá vendo aí? Tá ó, lavar roupa na mão, aqui a roupa é pra lavar, agora vamos que vamos! Tá escuro, mas, vamos o que interessa, meninas, eu tô jogando roupa no banheiro, vou agachá-la aqui no banheiro, porque a máquina não está no lugar, agora eu tô com um velhãozinho na garganta, porque eu estou pegando só essas pecinhas aqui, na mão. Aproveita com meu cabelo, vamos lavar lá no banheiro. Eu tô corretando já pra lavar o banheiro e a lava, estrago logo essas roupinhas aqui. Aqui eu lavo o pedaço aqui, na mão aqui, a mão é pouca, eu vou lavar aqui, e aí ó, eu vou lavar esse pano aqui pra me joelho, que é um negócio aqui é estreito. E aí, sim! Então, jogando um palmo. Tá doendo, mas eu não sei o que tá parado. Não vai sair de lavado Porque O dever que eu tô aqui Não tem como Depois eu vou andar Um viar lá Bota na máquina A máquina só torcer 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 Estou feliz porque Estou na minha casa Estou na minha casa Estou ajeitando as coisas devagarinho Estou colocando as coisas no lugar E tem que ter paciência Agradecer a Deus por tudo Sem ele nada somos Estou tendo a agradecer a Deus Mesmo porque Ele tem me sustentado Me ameçoado por aqui nessa casa Mesmo satisfeita Todas as coisas que a gente passa Todo mundo passa Nós que estamos unidos É a doença Passar um braço Cozinhas na vida Peor é a doença Peor é a doença Agora para dar fila Para trabalho Todo dia O vestido é louco Então É só suor mesmo Só mesmo suor Vou esferar aqui rápido Me respirando na água Porque ela é garganta Para não piorar Porque não estou tomando remédio nenhum Eu só estou só Gargarejando E aí E aí E aí Isso mesmo, meu irmão E aí, não é? E aí, não é? Então é isso, meninas. Olha lá, meninas. Terminei. Ó, o banheiro todo limpinho, ó. Terminei tudo, ó, lavei tudo, ó. Tudo lavadinho. Ó. Ó, tá vendo? Olha lá. Tá, agora eu vou tomar um banho. Não tomei banho, ó, pegador aqui, ó. Ai, essa caneca eu peguei, vou botar o tripé em cima. Então é isso aí, ó, meninas. Tudo limpinho, tudo lavadinho. Mesmo assim doentinha. Mas fiz as coisas. Agora vamos lá pra fora. Pra vocês verem. As roupas, ó, menina, lá, a roupa estendida. Olha aí, ó. A roupa toda... Não olha a bagunça, porque... Aqui a gente tá tudo improvisado ainda. Então é isso, menina, ó. Ó, roupa toda quanta canta aí, ó. Pendurada. Aí já tem roupa ali pra estender amanhã. Então é isso, meninas. Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!